Salve nação! E antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol pra você ter no seu celular, seja Android ou iOS, é completamente gratuito. E o link pra download tá na descrição desse vídeo, também quero pedir da curtida pra fortalecer o trabalho. Quero convidar você a se inscrever aqui no BL caso ainda não seja inscrito. Quero pedir pra você manifestar a sua opinião lá nos comentários. Se liga aí! Aqui é a coletiva com o Maí. Ele comandou o Fortaleza nessa primeira oportunidade comandando o time profissional. Ano passado teve a experiência na Taça Fares Lopes. Marconi, sensação de colocar o Fortaleza de volta no caminho das vitórias, chegando à 12ª posição da Série A. E como foi que você reagiu a toda essa situação, a saída do Rogério? Você tinha um jogo hoje pelo Sub-20, mas eu defendeu o profissional. Boa noite! Primeiro, boa noite! Detalhe! Conseguimos fazer um bom jogo hoje, né? A ideia era realmente essa, era chegar aqui em Maceió e vencer a partida. Foi desenvolvido um trabalho todo na semana, né? E ao final da semana, com a saída do professor Rogério, foi solicitada a minha presença aqui. Então, como a gente já tem um trabalho interligado do Sub-20 com o profissional, de fazer trabalhos coletivos e de estar observando, isso tanto serve para observar os jogadores do Sub-20, como para mim, estar sempre acompanhando o profissional. Então, eu tinha plenas convicções que esse time é um time forte. Falei isso para eles no vestiário, é um time forte, é um time vencedor, e que numa competição tão difícil como é a Série A, em algum momento pode oscilar. Mas a gente sabia que podia chegar aqui e vencer o jogo. Sabíamos que seria uma luta, que teria que ter mais entrega, mas esse time tem alma. Esse time tem alma, esse time tem muito respeito pela torcida que representa. E hoje chegou aqui, conseguiu desenvolver um bom futebol e conquistar o que a gente queria, que eram os três pontos. Pontuar fora de casa, subir na tabela, para que a gente possa ter uma semana e pensar em cada jogo, um de cada vez, e ir pontuando e chegando mais no objetivo principal, que é conquistar uma vaga na Sul-Americana. Como é que é chegar num grupo onde você não tinha praticamente nenhum relacionamento, quer dizer, não tinha convivência, e ter 24 horas, bem de 24 horas, que a velha foi ontem à tarde, para o jogo e à noite? É para conviver, para conversar, para passar alguma ideia para os atletas? Na verdade, esse grupo é um grupo que também tem uma rotatividade, mas a maior parte ainda vem do ano passado, então, de alguma forma, eu consigo conversar, ter uma intimidade com alguns jogadores, outros a gente não tem tanta, mas existe um respeito mútuo do dia a dia no próprio CT. E o que eu passei para eles foi o seguinte, a gente analisou tudo o que tinha que analisar do adversário, a proposta de jogo a gente manteve, dentro daquilo que eles vinham trabalhando, não tinha sentido eu chegar em um dia e tentar mudar tudo o que estava sendo trabalhado. Eu apenas tentei dar uma injeção de ânimo, dizer para eles que eles teriam condição de chegar aqui e fazer um bom jogo, e assim aconteceu, eu disse para eles antes que sentia muito orgulho de comandá-lo pela primeira vez, e acreditava que a gente poderia sair daqui com a vitória. Então, a nossa convivência continua, o trabalho diário continua, e eu vou continuar trabalhando e torcendo por esse time, e desejando sorte a essa equipe, e vou estar sempre à disposição do Fortaleza. Em qualquer lugar que eu estiver, ou no sub-20, ou no profissional, onde entrar, a gente entra com a mesma postura, a mesma cabeça de chegar e buscar as vitórias. O Marconi, o Rogério Senna vinha utilizando quatro atacantes, claro que você utilizou hoje o Mariano Vasco, também muito avançado. Esse sistema hoje, foi você que fez, ou foi a conversa com o ex-técnico do Fortaleza, o Rogério Senna? Eu não tenho dúvida que, na última sessão de treino, eu fui a campo e conversei com o Rogério. Como a gente sempre conversava, em alguns momentos, ele me dizia o que pensava, e eu precisava realmente saber o que ele pensava, que eu não tinha como chegar e querer mudar tudo, modificar tudo, sem fazer um treino. Eu acho que a única coisa que fez um pouco de diferença no jogo, foi a movimentação do Mariano Vasco por dentro, e o Romário por fora, que é um jogador que tem uma recomposição muito boa, e terminou anulando o lado forte do CSA, que era com a podia ali, no lado direito de Dira, quando ele caía por dentro, e a gente tinha uma preocupação de fazer isso. Esperamos um pouco para saber o comportamento do adversário, para poder tomar essa decisão, mas deu certo, a gente viu que encaixou esse tipo de movimentação, e terminou que o Romário também, terminou sobrecarregando o lado que ele tinha forte, e facilitou o nosso jogo, conseguimos fazer um gol logo no primeiro tempo, e ao termo do primeiro tempo, fazer o segundo. Então, a nossa função é estar sempre observando os adversários, sabendo como é que joga, e tentar traçar alguma estratégia, para anular o que eles têm de forte, e explorar o que eles têm de fraco. E a presença do Nelson ali no banco de reservas, até um fato curioso, faz parte da comissão técnica do Rogério, veio para cá também para te ajudar a comandar o time nesse jogo, o que foi que ele passou para você, qual foi a conversa sua com ele, até que ponto isso também ajudou e contribuiu nessa vitória de hoje? Eu costumo dizer que você não constrói nada sozinho, e eu já trabalhei até com o próprio Nelson, ano passado, em alguns momentos na Fares Lopes, a gente esteve junto, fazendo um trabalho, recebendo orientações, eu acho que não vejo nenhum problema, era um profissional que viveu o dia a dia da equipe, nada mais justo do que ouvir e entender como é que funciona todo o processo. Então, veio, acrescentou muita coisa no trabalho, nas conversas de ontem para hoje, e eu acho que essa vitória é de todos, de todos que se deslocaram aqui, e principalmente da torcida, que esperava que a gente pudesse fazer um bom trabalho, pontuar e retornar a caminhar, caminhar dentro da Série A e continuar buscando o objetivo maior. Essa parceria que você acabou de falar, também teve participação dessa parceria, que vocês dois discutindo as substituições? Na verdade, eu costumo dizer que quando a gente vai para o jogo, a gente vai com alguma coisa mais ou menos preparada, até porque a gente estuda bem o adversário, o que pode acontecer é uma lesão, alguma expulsão, e aí você tem que mudar um pouco da sua estratégia. Então, não só eu e o Nelson, mas eu e o Nelson, o Departamento de Análise de Desempenho, que é importantíssimo, o Leandro, a gente conversou muito de ontem para hoje, o Rafael, dormimos tarde, trabalhando, montando vídeo, porque esse é um trabalho em conjunto, e esse trabalho em conjunto é que pode nos levar ao sucesso. O mérito é de todos, o mérito é de todos que vieram para cá com o pensamento de agregar e de conquistar. Os jogadores, a comissão, a presidência, a diretoria, todo mundo. Então, eu acho que sai todo mundo feliz hoje aqui, para continuar a semana, receber o Zé Ricardo, como técnico, e também não tenho dúvida que ele deve ter visto o jogo, a gente vai ter que passar alguma coisa, se for necessário, se ele for necessário. Então, eu acho que o Fortaleza está no caminho, está no caminho certo de continuar trabalhando e buscando caminhar dentro da Série A e pontuar, seja dentro ou fora de casa. Marconi Montenegro, toda comissão técnica hoje tem dois auxiliares técnicos. O Fortaleza não tem um profissional, um funcionário do clube na comissão técnica. Não tinha com o Rogério Senne, um auxiliar técnico. O Zé Ricardo só está trazendo um auxiliar, Kleber dos Santos. Você venceu o jogo de hoje. O time venceu bem, jogou bem. Você está esperando uma premiação, fazer parte da comissão técnica profissional do Fortaleza? Veja bem, cada clube tem a sua maneira de formatação do seu staff. Tem clubes que usam o auxiliar permanente da casa, tem clubes que não usam. Eu sou um técnico que sou formado no clube. Cheguei há sete anos no clube, pelas categorias de base. Tenho muito orgulho de dizer isso, que continuo crescendo dentro do clube e estarei sempre à disposição do clube, do Fortaleza. Na hora que for preciso e que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. Como vai ser isso, se vai continuar como técnico, auxiliar permanente, eu acho que não é decisão minha, mas tenho muito orgulho de defender a camisa, tenho muito orgulho de, quando se faz necessário, estar presente para trabalhar. Então eu vou continuar do mesmo jeito, trabalhando muito, honrando a camisa, procurando estar cada vez mais capacitado, aprendendo mais com pessoas que já passam no clube, pode nos dar alguma coisa. Eu acho que a gente pode aprender todo dia e crescer todo dia. Então eu vou continuar do mesmo jeito e trabalhando, e servindo ao clube, sempre que for preciso. E o papai Heredir, como é que está? Eu falei com ele ontem, hoje antes do jogo, ele também desejou boa sorte, disse que todo mundo lá em Natal, hoje era Fortaleza mais do que nunca. E eu tive essa escola de ver meu pai trabalhando em vários clubes e acho que por isso também, enveredei por esse caminho. Tenho muito orgulho do que faço, tenho muito orgulho, tenho muito amor pela minha profissão, e acho que hoje ele também deve estar muito feliz por estar seguindo, por estar trabalhando. sendo um profissional ético. Então é isso que eu quero continuar, sendo um profissional, trabalhando com ética e sempre que for preciso e for necessário, estou pronto para ajudar o Fortaleza. O seu pai já trabalha no futebol ou já parou? Marconi. Não, ele já parou, o meu pai está morando em Natal, aposentado, mas é aquele que parou que continua o tempo todo, vendo o jogo, liga, conversa sobre jogadores, é um apaixonado pelo futebol, e continua, tem muita experiência, viveu a vida toda como jogador, como atleta e como técnico, nos principais clubes do Nordeste, e a gente conversa bastante, eu procuro ouvi-lo, ouvi-lo muito, porque a gente só aprende com quem já viveu, quem já viveu, já passou, e eu continuo nessa minha maneira de ser, aprendendo sempre, ouvindo, e sempre que possível, falando com ele, e aproveitar aqui a oportunidade também, mandar um beijo para ele, agradecer por tudo que ele fez e faz comigo, agora até pouco, que foi o Dia dos Pais, também, e a toda a família, a gente passa um filme na cabeça, quando a gente consegue trabalhar bem, a gente pensa muito no que a gente faz no dia a dia, no nosso esforço, e eu acho que nada melhor, nada melhor do que ter orgulho do que faz, e trabalhar bem, e continuar, continuar em frente, com a mesma humildade, mas trabalhando. Agradeço, parabéns pela vitória de hoje. Eu que agradeço a todos, essa vitória, como eu disse, é de todos, e a gente tem que aproveitar o momento hoje, amanhã, quando acordar, já começar a pensar no próximo jogo, porque o futebol é muito dinâmico, e a gente sabe que a gente precisa pontuar, e continuar bem na competição, então, é isso que a gente quer, continuar bem na competição. Aí, a palavra, pois não. o Nelson Simões, que é auxiliar técnico do Rogério Senni, que está indo para o Cruzeiro, o Nelson Simões fala... ...da turma do tênis lá, que ele gosta de jogar, como foi para você vir para cá hoje, nessa despedida, deixar o time com uma vitória, na 12ª posição, conta para a gente, qual é o sentimento do Nelson Simões, em relação a tudo que passou, a saída do Fortaleza, a ida para o Cruzeiro, a expectativa do trabalho? Primeiramente, é fechamento de um ciclo, um ciclo que nós consideramos um ciclo vencedor, um ciclo que nós aprendemos muito, um ciclo que nós somos muito bem acolhidos, tanto pela diretoria, pela torcida, pelos atletas que aqui passaram, hoje, eu me senti um pouco com a responsabilidade, de estar representando o Rogério, de estar representando a nossa comissão, e nada melhor que fechar com uma vitória, nós vinhamos de duas derrotas, e isso tinha um peso, acho que deixar o Fortaleza com derrotas, seria chato, seria triste, então, eu fiquei muito feliz, ser sincero, fiquei muito feliz, porque nós estamos deixando o Fortaleza, numa situação, pelo menos, uma situação melhor, fora da zona, e um pouquinho, alguns pontos ali, distantes daquela zona, então, eu, particularmente, eu quero agradecer ao Fortaleza, ao torcedor, a vocês da imprensa, que sempre nos acolheram muito bem. Ô Nelson, o Rogério Senne, colocou nas redes sociais, no final, até breve, é bom o profissional sair de uma empresa, podemos assim dizer, que agora o futebol também é empresa, o clube de futebol, deixar as portas abertas, Nelson Simões? Eu acho que é sempre bom, não é só no futebol, eu acho que em qualquer lugar, ou qualquer empresa que você trabalhe, é sempre bom você fazer o seu melhor, a cada dia, e você ser reconhecido por isso, eu acho que deixar as portas abertas, é o reflexo de um trabalho que foi realizado, e com sucesso, então, eu fico feliz, eu não cheguei a ver, mas, eu imagino que é um sentimento de amor, que o Rogério tem, e consideração, e gratidão pelo Fortaleza, por tudo que foi feito, e pela forma como o Fortaleza nos acolheu, aqui também, então é um sentimento de gratidão, eu imagino que seja isso. Ainda falando sobre esse texto, no final ele disse o seguinte, cheguei aqui, goleiro do São Paulo, e saio daqui, técnico do Fortaleza, quão importante foi o Fortaleza, não só na carreira do Rogério, mas sua, na do Danilo, todo esse pessoal que chegou, do Charles também, todo esse pessoal que chegou no Fortaleza, tinha uma expectativa muito grande, e entregaram até expectativas, que ninguém tinha como título de uma Série B, por exemplo. É que, eu imagino que ele chegou aqui realmente, talvez reconhecido como o goleiro que foi, por tudo que ele fez, para o São Paulo, e quando eu vejo como um sentimento de, do reflexo do trabalho, um pouco mais maduro, um pouco mais experiente, e reconhecido, eu acho que é esse sentimento, de separar um pouco o mito, como atleta, e agora ser reconhecido como treinador. Eu vejo esse sentimento, que ele deixou de gratidão ao Fortaleza, por pleno reconhecimento, então é a oportunidade que o Fortaleza deu, então eu acredito que foi isso, que ele quis passar, para toda a nação, e torcedores do Fortaleza. Tem um detalhe, quando o Cruzeiro for pegar o Fortaleza, o jogo será em BH, não será em Fortaleza, mas, o Rogério vai voltar a capital cearense, para enfrentar a equipe do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, Nelson. É, isso aí, vai acontecer, esse momento, assim como ele enfrentou o São Paulo, e vai enfrentar o Fortaleza lá, então, eu acho que, eu acho que vai haver um sentimento, de consideração, de respeito, vai continuar com isso, e vai retornar depois a Fortaleza, enfrentar o Ceará, continua sendo o nosso rival, vai continuar sendo, e, eu garanto que ele vai ser bem acolhido, vai ser, Fortaleza nos acolheu de uma forma, espetacular. O Rogério já está em BH, ou está em Fortaleza ainda? Olha, eu, não sei, até o período da tarde ainda, ele estava fazendo alguns trâmites, né, estava ainda, se não me engano, eu acredito que estava em Fortaleza, eu não, não conversei com ele, ainda antes da partida, não sei se ele viajou, nós ficamos de conversar após a partida, né, então, eu, ser sincero, nesse momento, eu não sei, eu sei que tinha todos os trâmites, tinha as coisas para ser regularizada, eu, ser sincero, ainda não sei. Só dou um recado para você, vá devagar no feijão tropeiro, viu, o baião de dois é melhor. Obrigado, obrigado, pode deixar, muito obrigado. Aí a palavra de Nelson Simões.